A grande demanda por atendimento às vítimas do incêndio na Boate Kiss fez com que os principais hospitais e prontos-socorros da cidade pedissem doações de medicamentos e instrumentos. O Hospital de Caridade Astrogildo Azevedo pede por Dipirona injetável, Dormonide 50mg injetável, Epitesan pomada, Fentanil frasco, Hidrocortisona 100mg, Lacrifium, Lacrima Plus, Maxitrol colírio, Omeprazol 40mg injetável, Pancuron, Pulmicorte, Solução Fisiológica 1000ml, Solução Ringer Lactato 1000ml, Solumedrol 125mg e Trifamox injetável. O pronto de atendimento do patronato necessita de amoxilina, gase, soro e seringas. O Hospital Universitário de Santa Maria, por sua vez, ainda não necessita de doações. Gregório Mascarenhas, para a TV Campos.